Olá meninas, estamos ao vivo aqui nesta live, é uma live replay porque a live de quarta-feira não deu certo, por isso estou aqui novamente. Você que estiver chegando, sinalize, manda um tchauzinho, acena para mim, para eu poder te acenar de volta. Nós temos aqui, Marini está chegando, aproveita e sabe aquela lista de amigas que você tem aí no Instagram? Convida todo mundo para participar também dessa live aqui com a gente, porque é o seguinte, essa live eu conto com a participação de vocês, eu não quero ficar aqui só falando, 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 né? Estamos aqui para interagir, claro que eu vou trazer uma coisa muito legal hoje para você, mas eu quero saber de você também, quero saber se você está conseguindo entender a maneira como eu ensino, se você tem as suas dúvidas, não quero que você saia daqui com dúvidas, tá? Então acenando para mim, para eu poder acenar para você de volta. E na live de hoje eu vou te falar como é que você prepara a sua pele para receber as massagens antirrugas, o passo a passo, de uma maneira bem simples, bem descomplicada, o que não vai atrapalhar em nada o seu dia a dia, porque tem que ser, os cuidados em casa tem que ser simples, tem que ser prático, não pode ter muita mistura com nada, por quê? Porque a gente tem tantas outras coisas para fazer no dia, não é verdade? Então os cuidados faciais tem que ser eficientes, pontuais e que realmente resolva. Então na aula de hoje eu vou te dar o passo a passo, de uma maneira bem descomplicada, para você fazer antes das massagens, preparar a sua pele, antes da massagem antirrugas, para que a sua pele possa absorver melhor, acena gente, possa absorver melhor o seu creme que tem lá a vitamina A, né? A vitamina C que vai estimular a sua própria pele a produzir mais colágeno, a produzir mais elastina, a produzir mais ácido hialurônico, a sua própria pele produzir, viu? Fazer da sua pele uma fábrica de produção de colágeno, de elastina e de ácido hialurônico, para a sua pele poder receber também aqueles ativos antioxidantes que tem lá no seu creme, a coenzima Q10, todos os ativos que está lá, o produto está dizendo que tem o ativo que vai trazer mais benefícios para a sua pele, que a sua pele vai ficar mais emoliente, que a sua pele vai ficar mais rejuvenescida, né? Então, precisa preparar sim a sua pele, mas é uma coisa super simples que eu vou mostrar hoje para você, para poder absorver e receber da melhor, da maneira mais, sem gastar produto. O negócio aqui é gastar, economizar tempo e produto, tá? Me fala aqui, eu diariamente tenho gente chegando, gente nova chegando aqui nesse canal, me fala aqui se você me conhece essa semana. Me conheceu agora há pouco, oi Maria, tudo bem? Simone que está aqui, Márcia, a Bezerra, a Alzenete, tudo bom? A Luciana acabou de chegar. Me fala aí se você me conheceu agora há pouco, essa semana, na semana passada, ou me conheceu desde a semana do desamaço. Se você me conhece há pouco tempo, entrou agora no meu canal, está começando a ver os vídeos, as massagens, antirrugas, dá uma olhada lá depois no feed, muita coisa legal já no meu feed, lá as massagens, as dicas, antirrugas. Se você estiver me conhecendo há pouco tempo, meu nome é Lívia Rocha, eu sou esteticista, de formação, tem até o diploma, só que estou com ele aqui agora. Eu sou pós-graduada, né, em estética e eu sou personal home care. Lívia, o que é esse negócio de ser personal home care? É o seguinte, não tem lá na academia o personal trainer que te orienta para você não pegar o peso errado, para você não detonar a sua coluna, para você ter o resultado que você quer na academia da maneira mais rápida possível, né? Porque é o seguinte, tem gente que faz, 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 faz e não tem resultado nenhum. Tem gente que tem o profissional do lado, o profissional, o personal, né? Faz assim, faz daquele jeito, essa é a melhor maneira e vê que a pessoa tem mais resultados. Então é o personal. Eu sou a personal home care, eu te auxilio nos seus cuidados faciais diários, os que você faz na sua casa, sem complicação, sem receita com ingredientes de cozinha que só vai detonar a sua pele, sem receita que vai dar efeito rebote. Te mostro como é que você cuida da sua pele de uma maneira simples, de uma maneira natural e de uma maneira prática, que é o mais importante. A gente tem o nosso dia a dia, tanto de coisa para fazer e a gente não pode ocupar com coisas que vão atrapalhar. E a gente tem que tirar as coisas que não prestam e colocar as coisas que prestam, colocar as coisas que só vai trazer mais benefícios para a gente, não é verdade? Então eu falo por mim e é por isso que eu estou aqui falando e ensinando para vocês. Me fala uma coisa, quem aqui já me acompanha há um tempo, né? Estou vendo aqui que algumas pessoas estão me acompanhando há pouco tempo. Quem aqui já fez algumas massagens, já tem feito as massagens anti-rugas, só que aplica, aplica, aplica o creme no rosto e nada. Faz, 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 faz e a pele não recebe. Você não está percebendo ainda, você ainda não está percebendo a sua pele lisinha. A gente percebe também no toque, sabe? Quando a gente passa a mão no rosto, tá? Me fala aí, quando você passa a mão no seu rosto, você está sentindo a sua pele mais crespa? Está crespa? Está assim, até olhando para ela, está vendo que ela está sem vida? Está fazendo as massagens anti-rugas? Está vendo todo mundo colocando o depoimento, que eu posto o depoimento aqui no meu canal? Né? Andréia, eu, 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 Andréia, você está fazendo e não está recebendo? O, a sua pele não está, não está tendo melhora? A Luciana também não está tendo melhora? Então, eu estou aqui para falar com vocês, com vocês que estão fazendo algo, que alguma coisa está aí fora do lugar, alguma coisa vocês não estão fazendo, que é exatamente porque que eu estou fazendo essa live. Eu estou fazendo um replay dela, porque a de quarta-feira não ficou gravada. E eu quero deixar gravado porque é muito importante, você, é o que vai mudar de você não ter resultado com você ter resultado. Como a sua pele não está recebendo os benefícios, para a sua pele receber os benefícios. Então, se você tem esse problema da sua pele não receber, ainda está craquelada, está crespa, está áspera, ainda está sem vida, continue comigo. E o detalhe, quem ficar comigo até o final vai ter surpresa. Eu quero sempre trazer uma surpresa aqui na live para vocês. Então, fica mais que no finalzinho tem um bônus super especial para vocês. É o que eu quero dar de presente para vocês. Então, esse é o problema. Você está fazendo, 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 aplicando, gastando produto, gastando dinheiro com o produto, comprando lá o produto indicado pela propaganda, indicado pela influência, pela atriz, e o produto está ali dizendo que tem todos os ativos, mas a sua pele não está recebendo. Então, esse é o problema. E por que será que a sua pele não está recebendo? Então, eu vou te falar o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo. A nossa pele tem três camadas, não é verdade? Tem uma camada que é a camada mais interna, que tem gente que fala que não é nem camada de pele, porque ela é mais uma camada de gordura, sabe? Que é a hipoderme. É uma camada onde a célula lá fica armazenando a gordura. Tem a camada intermediária, que é a camada derme, tá? Essa camada da derme é onde tem o colágeno, é onde tem a elastina, é onde tem o ácido hialurônico, é onde tem todas as vascularizações. Então, é a camada derme, é essa daí que é a camada ouro da pele, que é a camada intermediária. E tem essa última camadinha aqui, essa que todo mundo vê, essa que quando eu olho pra você eu vejo, é a epiderme. Só que qual que é o problema dessa camada? Já é uma camada que ela já, é uma camada que já perdeu o núcleo dela. Então, ela já perdeu dentro do ciclo de vida, ela já morreu. Então, a pele, as células da pele têm esse ciclo de vida. Vocês estão me acompanhando? Estão entendendo essa primeira parte? Só pra vocês entenderem aonde que tá o erro, aonde tá o obstáculo que tá te impedindo você ter uma pele que você merece. Coloca aí o dedinho, calinho na pontinha do dedo, no coraçãozinho, pra eu saber que você está entendendo e me acompanhando. Porque eu quero ser bem didática, dessa partezinha mais teórica, mas é fundamental pra você entender e depois conseguir identificar. A Márcia tá entendendo? Legal, Maria de Fátima, muito legal, meninas. Ó, perguntinhas na caixinha de perguntas, pra eu poder responder. Porque se deixar a pergunta aqui nos comentários, vai acabar passando pra frente. Isso, então, legal, calinho na pontinha do dedo. Então tá, então essa camada, que é a camada onde as pessoas olham pra você. Quando a gente olha uma pessoa pra outra, a gente, essa camada superficial é a epiderme. Então é uma camada que já acabou o ciclo de vida dela. Aí o que acontece? Morreu, o que a pele vai fazer? Ela vai se descolar do seu rosto. Então vão sair casquinhas e mais casquinhas. Vou te dar um exemplo. Tem a cobra, não tem uma cobra? A cobra é um exemplo muito legal pra vocês verem que isso acontece de verdade. A cobra, ela faz a troca de pele dela. Só que a cobra faz a troca de pele de uma hora, de uma vez, vamos assim, né? Essa camada externa da cobra, ela sai por inteira. Então a gente consegue ver a camada, né? Já de uma pele morta. E depois que a cobra, já vi vários vídeos na internet, é fantástica. Quando a cobra faz a troca de pele, a pele da cobra fica lisinha, fica brilhando. Por quê? Porque ela tá tirando aquela camada velha pra deixar uma camada melhor, mais saudável. Vira tona. Então o que pode estar... E o que acontece com a nossa pele? Só voltando um pouquinho. A gente não faz essa troca de uma hora, assim, de uma vez. Vão saindo lasquinhas. E você já deve ter visto na internet, já deve ter visto que o ciclo da renovação celular da nossa pele tá aí 21, 24 dias, dependendo dos seus hábitos, dependendo da sua idade, dependendo do clima externo. Só que isso não é de uma vez. É uma sai uma lasquinha aqui, uma lasquinha outra, uma lasquinha fica no travesseiro, uma lasquinha fica na toalha, não é verdade? Então como é que você pode fazer pra auxiliar a sua pele a fazer essa troca? Pra quê? Pra quando nascer uma camada nova, na derme, tá lá, nascer, entre a derme e a epiderme, né? Subir, ela vai, ela nasce e ela vai emergindo até a superfície. Se você não ajudar a sua pele, fazendo o passo a passo que eu vou te mostrar, ó, vai bloquear. A sua pele sempre vai ficar com uma camada antiga, uma camada crespa, uma camada velha, por mais produto que você passe. Você pode fazer as massagens antirrugas que eu ensino, do jeito, na pressão, no sentido, na velocidade. Se você não auxiliar a sua pele nessa renovação, fica difícil da pele absorver todos os benefícios, tá? Porque a pele é impermeável, ela é um escudo protetor. Não é a culpa da pele, é a natureza do nosso corpo. É, na verdade, uma proteção contra as agressões externas, né? Então, como é que faz? Recentemente, eu recebi uma pergunta. Liv, eu tenho 54 anos, será que a minha pele, será que eu consigo que minha pele tenha uma aparência mais nova? Eu consigo acabar com as rugas? Minha pele tá muito crespa? Será que eu consigo ter uma pele iluminada? Será que eu consigo ter uma pele lisinha? Sabe o que eu falo? Com certeza. Por quê? Esse ciclo, gente, nasce. A camada da nossa pele é como se fosse tijolinhos de células, montando tipo uma parede. Tijolinhos por tijolinhos, né? Nasce uma célula nova, recém-nascida. Olha aí a oportunidade que você tem de fazer essa renovação da sua pele. Olha aí, a pele nasce. Tem esse ciclo. Então, gente, faça, aproveite esse ciclo de renovação da sua pele. E como é que você ajuda a sua pele fazendo o que eu vou te mostrar agora? Estão preparadas? Então, eu passei, entenderam a teoria? A teoria, ela é curtinha, precisa ser dita pra você entender o que é que eu falo aqui com vocês. Né? É pra vocês conseguirem, na sua casa, quando vocês estiverem fazendo. Ah, então a Lívia falou que é assim, por isso, por isso. Conhecimento abre, expande na nossa cabeça e fica tudo mais claro. A gente consegue resolver todos os nossos problemas, a gente consegue superar todos os nossos obstáculos pra encontrar a solução. E é a solução que eu vou te falar agora. Estão preparadas? Estão preparadíssimas? Tem 16 minutos que estamos aqui. Deixa eu ver o comentário de vocês. Rolar aqui, assinar pra vocês que estão chegando. Opa, opa, opa. Aproveita, como eu disse. Entra lá na sua... Marcia travou, mas agora eu acho que tá legal, né? Entra lá na sua lista de amigos. Aquela mulherada toda, convida todo mundo pra participar que agora vem o filé. O filé da live. Deixa eu deixar essa live aqui mais clara pra mim. Opa. Agora vem o filé dessa live. É pra isso que vocês estão aqui. Beleza? A Márcia... Pô, gentileza, tem como você fazer um resumo? Já tem 17 minutos que eu tô aqui. Eu já fiz o resumo mais resumido possível, tá? Mas se você não tá conseguindo ficar, Márcia, vai ficar gravado, tá? Então vamos lá. Chama todo mundo, compartilha com todo mundo que agora vem o filé. O que é que você faz, tá? A minha pergunta pra você, neste momento, é o seguinte. Quando você acorda, você só joga uma água no seu rosto ou você passa pelo menos um sabãozinho? Me fala. Porque isso aí é importante, tá? É uma enquete que eu sempre faço nas minhas lives. E eu ainda ensino, mostro pra vocês, mas eu ainda vejo gente fazendo diferente. Me fala aí. Você é... A Issey Mian diz, acho que a pele pode ficar macia, mas a aparência volta como se eu tivesse 20 anos. É... Renovação celular, minha irmã. Você tem que aproveitar que a sua pele se renova. Nasce uma nova camada. Nasce uma camada do zero. Recém-nascida. Só que tem alguns hábitos que você provavelmente faz que vai envelhecendo ainda mais essa camada. E quando ela emerge, aí que o negócio se complica. Mas é por isso que eu tô aqui pra falar com você. Então a Suzana fala que estou lavando o rosto. Opa, opa, opa. É... Com sabonete. Beleza. Tem gente que... A... Rosângela. Só água, Rosângela? Só água não pode não, minha irmã. A... Creme de limpeza. Água micelar. Vitamina hidratante. Lava com sabonete. Lava com sabonete. A Patrícia lava com sabonete. Oi, Vilma. Tudo bom, querida? A Andréia tem os dias que lava com sabonete e outros dias passo só água. Deixa eu te explicar qual que é o problema. Isso é um problema. Lavar o rosto. Lavar o rosto só com água. Porque não lava, não remove a sujeira, não ajuda a pele na renovação celular. É igual um prato sujo. Ninguém lava uma louça suja, engordurada, cheia de resíduo, só com água. Tem que passar um sabão. O sabão, ele vai fazer a quebra da gordura pra ser lavada com a água. Sabão é necessário. Se eu fizer uma pesquisa aqui com vocês, com certeza, a pessoa que só lava com água vai ter uma pele muito mais crespa do que aquela que passa um sabãozinho. Por quê? Porque é comprovado isso. Cientificamente. E eu fazendo essa enquete, com certeza você vai me responder isso. Por quê? Porque só jogar uma água no rosto não vai remover uma camada grossa de resíduos que a sua pele está expurgando. É sebo que a sua pele expulga. É suor lá com resíduos tóxicos do seu organismo. A gente consome, às vezes, uma coisa que tem um corante, uma coisa que tem lá um conservante. Aí o organismo expurga. Se você só jogar uma água, fica ainda atrapalhando essa renovação celular. Atrapalha a sua pele a remover essa camada suja, morta, porque impede que a camada nova emerja. Então, as pessoas que estiverem aqui me falando que está limpando com sabão, está no caminho certo. Como é que eu vou mostrar hoje para vocês o passo a passo da preparação da sua pele antes de receber a massagem. Rosane, eu faço com creme e açúcar. Não, açúcar, esse açúcar de cozinha, esse açúcar, tanto cristal quanto refinado, passa por tanto processo químico para chegar bonitinha, empacotadinha, cristalzinho, lindo para você consumir. É o tanto processo de refinamento químico que a sua pele vai acabar absorvendo e vai intoxicar o seu organismo. Por isso que também consumir açúcar não é legal, tá? Se açúcar fosse ouro, se fosse uma coisa saudável, as pessoas não combateriam tanto, não existiria tanto estudo dizendo quanto açúcar faz mal para o organismo. Imagine para a sua pele. Qual que é o passo a passo, tá? Agora vamos iniciar. Primeiramente, é sim um sabão. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a sequência utilizando aqui o kit da Jeanne Balsam, que é um kit que eu tenho, que eu gosto muito dele por causa dos ativos, das coisas que tem dentro desse produto, tá? Então, quais são as opções que você tem para lavar? Essa primeira parte, tá? De higienização, remoção da sujeira, remoção da gordura, para facilitar na sua pele se renovar. Porque não adianta nada querer fazer massagem com a pele encrostada de sujeira. O que você pode usar? Você pode usar uma emulsão de limpeza, só para vocês darem uma olhada. Olha aqui, emulsão de limpeza. Essa emulsão de limpeza, ela também é demaquilante. Qual que é a diferença do sabonete líquido, do sabonete em barra, da emulsão de limpeza? E eu também tenho aqui o gel de limpeza, tá? A diferença está na textura, né? Da textura do produto. A emulsão de limpeza, que é essa daqui, ela é parecida com creme de pele. Qual que é a vantagem? Ela também é demaquilante. Quando eu era mais nova, lá na minha adolescência, que eu passava muito lápis de olho preto, eu era daquela adolescente roqueira, que adorava pintar meus olhos de preto. É, eu era uma roqueirinha adolescente. Então, era difícil tirar lápis de olho. Muito difícil tirar maquiagem. E eu tirava com creme de pele, creme corporal. E aí, o que eu identifiquei na emulsão de limpeza? A emulsão de limpeza tem essa textura, tipo creme, e tira a maquiagem, que é uma beleza. Um dos problemas também que impede renovação da pele é acúmulo de maquiagem no rosto. Você passa maquiagem hoje, é bem possível que a maquiagem ainda fique na sua pele. Aí você repassa no dia seguinte e aí faz aquele acúmulo, acúmulo, acúmulo de maquiagem nos canais da sua pele e nunca sai e fica se acumulando e atrapalha na renovação da sua pele. Atrapalha essa nova camada emergir. Então, a emulsão de limpeza é ideal pra você que usa muita maquiagem, que tem dificuldade de tirar máscara, né, que são para os cílios, e lápis de olho, que é basicamente o que eu uso. Emulsão de limpeza. E o legal que esse daqui é pra todo tipo de pele, é muito legal. Esse daqui da Giane Balsam. Tem um detalhe também que é o gel de limpeza. O gel de limpeza já tem uma outra textura e que eu acho mais legal nesse gel de limpeza da Giane Balsam. Vocês estão vendo aqui? Tem óleo de copaíba. Dá pra ler? Dá pra ler? Óleo de copaíba, gente. Óleo de copaíba pra você que tem pele oleosa e acneica. Coloca aí na sua listinha de ativos que tem que ter no seu produto. Óleo de copaíba. Porque ele é ideal pra combater a proliferação de bactérias. E, gente, ó o mais legal. Ele tem uma escovinha. Olha que delícia. Que é já o nosso próximo passo. Depois dessa limpeza com sabão, precisa sim fazer uma esfoliação. Esse daqui, ele é de apertar, tá? Aperta, aí tem essa escovinha aqui acoplada na embalagem. Sai pelos buraquinhos. Aperta, ó, aqui, ó. Deixa eu apertar pra vocês verem. Ó, opa. Derramou aqui. Então, tem essa escovinha. Por quê? A esfoliação é essencial. A Mônica tá dizendo que a filha usa, adora lápis. Pois é. É, emoção de limpeza que tem essa textura igual um creme corporal. Que não é legal ficar passando creme corporal no rosto. Então, a emoção de limpeza é uma solução muito boa pra quem passa muito lápis de olho, muita maquiagem. O sabonete que eu indico é um sabonete para o seu tipo de pele. Esse daqui é um gel de limpeza com óleo de copaíba. Eu gosto muito porque a minha pele é oleosa. Então, eu super indico. A emoção de limpeza que eu mostrei pra vocês, ela também hidrata, tá? Hidrata a pele oleosa sem deixar a pele encebada. Então, limpou, higienizou, quebrou as moléculas de gordura, removeu a sujeira. Agora você precisa esfoliar. Por quê? A esfoliação vai ajudar na remoção das lasquinhas que estão grudadas no seu rosto. E que não sai de jeito nenhum. E tá impedindo a nova camada emergir. Então, você precisa ajudar com essa remoção das lasquinhas de pele morta. Eu indico uma gase com o algodão dentro dela, tá? A gase com o algodão. Ou você pode pegar... Eu vou colocar aqui porque eu acabei apertando e escorreu um pouquinho, tá? Ou você pode pegar a sua gase, tá? Como esfoliante higiênico. Não existe nada mais higiênico do que uma gase com o algodão pra você depois descartar. Essas buchas vegetais acumulam pele morta e viram banquete de ácaro. Que depois, se você voltar pro seu rosto, vai encher seu rosto de espinha. De bicho. É horrível. Então, bucha vegetal, eu sou totalmente contra. Tá? Ficar no banheiro acumulando... Pegando umidade pra depois você lavar seu rosto. Não. Gase com algodãozinho. Você pode colocar... É... Você pode passar no seu sabonete. Você pode pegar a emulsão de limpeza e colocar... Olha aqui, só pra vocês verem. Olha a textura da emulsão de limpeza. É igual um creme. Perfeito. É a solução ideal pra quem tem... Usa muita maquiagem. Coloca na sua gase água corrente no chuveiro, tá, gente? E faz a esfoliação, fez, descarta. O legal da gase é que ele não é um granulado. É uma fibra de tecido. Então, não arranha o seu rosto. Igual, por exemplo, se você fizesse com açúcar. Ou com farinha. Gente, essas coisas são horríveis pra pele. Arranha a pele. Por mais que você não consiga enxergar, arranha a sua pele. Tá bom? Então, tem que esfoliar, tem que ajudar. Pele seca, tá? Pele seca. Você faz a esfoliação a cada três dias. Esfolia, pá, descarta. Pele mais com a tendência normal pra oleosa. Você vai fazer o quê? Você vai esfoliar a cada quatro dias. O legal também da gase é que ela não é tão abrasiva. Então, não vai arranhar. E você pode, no banho, perceber a pressão que você faz no seu rosto pra não machucar. O ideal, gente, é remover de uma maneira... Porque tá tão na superfície da pele, tão já pronta pra deslascar, né? Que você passa a gase com essa fibra e já sai. Tá? Ensina os movimentos da esfoliação. Deixa eu te falar, Márcia, não tem segredo. Não tem esse negócio, ah, de baixo para cima, de cima para baixo. O negócio é que o seguinte, a esfoliação, ela é superficial. Você não vai pressionar. Você não vai movimentar a sua pele, tá? O legal é o seguinte, se o seu sabonete, por exemplo, esse daqui que tem óleo de copaíba, se tiver ativos que você quer que a sua pele absorva, você faça em movimentos circulares, porque daí também vai estimular a sua pele a absorver os ativos do produto, tá? Mas faça aproveitando o contorno do seu rosto, movimentos circulares. A esfoliação não é pra movimentar a sua pele. Tem que entender qual que é a pressão que você exerce quando você toca no seu rosto, tá? É pele normal também a cada quatro dias, tá, Silvana? Então vocês entenderam, gente, que na esfoliação você não movimenta a sua pele. Não movimentando a sua pele, o importante é que você faça pra remover as lasquinhas, tá? Eu sei que tem gente que fala que tem que ser de baixo para cima, mas você tem que entender de baixo para cima por quê. Por quê? Vai movimentar a sua pele? Não. Então não tem assim, ai, aquela neura, sabe? Gente, não é pra ser neurótica pra fazer as coisas. Tem que entender, né? Me pediram aí pra resumir, mas se eu resumir, você não vai pegar a ciência da coisa. Uma vez que você entende, não é qualquer dica superficial que o povo fala, generalizando, que vai fazer você acreditar, não. Entenda. Se não for movimentar a sua pele, não precisa ter neura de ser de baixo para cima, tá? Movimento da esfoliação é superficial. Por quê? Porque o que você está removendo é uma camada superficial. Entendeu? É tranquilo. Ana, desculpa, foi sem querer... Oi, Ana, o que foi? Eu esqueci. Se você escreveu alguma coisa antes, eu não... Não peguei, tá, amor? Ana, você está se desculpando por quê? Não vi o porquê, tá? Mas não foi você que falou pra eu resumir, não. Aí, o que mais? Limpou, esfoliou no dia da sua esfoliação. Agora, minha irmã, é o seguinte. Sai do banho com a pele mais friazinha possível, entenderam? Entendeu por quê? Pele quente, pele dilatada, pele dilatada, os canais dilatados, facinho de entrar bichinhos que ficam pairando no ar e sujeira, tá? Então, você pode tomar seu banho com água quentinha, gostosa, maravilhosa. Antes de sair do banho, só alina um pouco mais o chuveiro, tá? Só pra abaixar um pouco a temperatura da sua pele. Esse negócio de sair do banho com a pele fervendo, quente, é horrível pra pele. Aí, eu já recebi uma vez uma pergunta dizendo que vai ter choque térmico. Gente, não tem choque térmico, tá? A gente tá falando aqui de água de chuveiro, água do banho. Ou ela tá um pouco mais quente ou ela tá um pouco mais fria. Eu não tô falando pra você ir tirar lá o registro e jogar aquela água gelada na sua pele. Não, é pra baixar a temperatura da sua pele. Pra você não sair do banho com a sua pele vulnerável. Porque quanto mais você aquece a sua pele, mais os canais dilatam, né? Aí você sai, você fica exposta a esse ar atmosfero tão puro que a gente vive, né? Entendeu? Então, diminui a temperatura, seca o rosto e você aplica um tônico. Lívia, toda vez que eu saio do banho, toda vez que eu lavo o rosto, eu tenho que passar um tônico? Sim! Toda vez você deve aplicar o tônico. Indispensável o tônico. O tônico que eu quero mostrar pra vocês, que eu achei também uma maravilha, é esse tônico aqui, loção de rosas, tá? O que eu achei legal desse tônico de loção de rosas? Toda essa linha que eu tô mostrando pra vocês aqui da Giane Balsam, a azulzinha, porque vocês estão vendo que tem a azulzinha e tem a verdinha. A azulzinha é pra pele madura, tá? Assim como a minha, que tem 42 anos. E foto envelhecida. Então, se você tiver a pele foto envelhecida e também tiver uma pele madura, compre uma linha que seja indicada para a pele, esse tipo de pele, porque daí tem os ativos próprios para o seu tipo de pele. Tem loção de rosas. O que acontece com os óleos essenciais e vegetais de rosas? São bons porque eles são, eles distensionam. Então, se você for uma pessoa que transe demais, sabe? Tensiona muita região da sua testa, tem muita ruga glabelar, olha que legal. Óleo essencial de rosas. Vai trazer mais sensibilidade, mais calma. Quando eu vi que esse tônico tem óleo de rosas, eu falei assim, é ideal pra mim. Eu que não quero deixar meu músculo tenso. Mônica dizendo, tônico e água micelar é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Eu vou te explicar agora o que é o tônico, mas a água micelar é um composto que tem também ação equilibrante do pH. Ele também tem ação tônica. A água micelar não é tônico, mas ele tem ação tônica. Por isso que se você não tiver um tônico, você pode usar a água micelar, tá? O leite de rosas, esses que tem aquele vidrinho mais antigo, ele tem álcool, tá? Não indica o leite de rosas, porque na composição tem álcool e agride muito a sua pele, tá? A Bess está perguntando, a marca é Jane Balsam. Olha aqui. Jane Balsam. Tem uma coisa também legal nesse tônico que ele tem mentol. Tem mentol, tem colágeno hidrolisado e tem o extrato de rosas. Então, por exemplo, se sua pele é madura, sua pele é falta envelhecida, se você tiver um kit home care pra fazer essa preparação da pele próprio para o seu tipo de pele, é ideal porque vão ter ativos que vão facilitar, que vão ajudar a sua pele nessa renovação. O legal do mentol também é que ele é estimulante da pele. Então, eu quero trazer vida pra minha pele. Quero trazer movimento pra células, pro meu organismo. E o mentol, ele traz esse movimento, né? Sem atenção. Ele estimula sem tensionar por causa do extrato de rosas. Então, gente, maravilha. Por que você tem que aplicar sempre um tônico? O tônico vai equilibrar a acidez da sua pele. Se sua pele tá muito seca, ela tá muito ácida. Se sua pele tá expurgando muito sebo, é muito oleosa, então ela tá mais pro neutro. A pele, ela tem que ter um nível de acidez necessário e o suficiente pra proteger contra os elementos externos. É uma acidez aí dentro da tabela de 0 a 14, tá lá entre 4,5. Sua pele precisa ter uma certa acidez pra... Senão, o nosso organismo não consegue se proteger. A pele é um escudo protetor. Eu falo diversas vezes. E a acidez da pele protege contra os ácaros, contra os ativos que ficam pairando no ar. Gente, esse ar que a gente respira não é brincadeira não. É contaminado. Por isso que a gente precisa do nosso corpo pra filtrar alguma coisa, né? Porque senão a gente não consegue viver. É tanta poeira, é tanto gás carbônico, não é verdade? Né? O que é pele fotoenvelhecida? Suzana, pele fotoenvelhecida é uma pele que sofreu com a agressão dos raios solares. É uma pele que quando mais nova, você provavelmente não passava protetor e não protegia sua pele contra os raios UVA, que penetra e começa a matar sua pele de dentro pra fora. E é o que causa manchas, porque ativa a melanina. E também é o raio, protege contra o raio UVB, que é um raio mais intenso que deixa a pele vermelha. Quando mais nova, se você não se preocupava com a sua pele, porque a sua pele tava lá top, top, linda, 20 anos de idade, ela só foi acumulando, acumulando, acumulando agressão solar. Quando mais velha, ela simplesmente se revela. Então, pele fotoenvelhecida é uma pele que sofreu com a radiação solar durante anos. E o que fazer nesse caso? Por exemplo, combater pele morta, pele áspera, difícil de tratar, é uma pele que sofreu quando você era mais nova. Você provavelmente não cuidou da sua pele. Aí agora tá sim nesse estado. Então tem que ter ativos, tem que ter estratos de rosa, tem que ter mentol, tem que ter óleo de copaíba, tem que ter vitamina A, vitamina C, vitamina E, tem que ter estratos que vão, vamos dizer assim, dar mais nutrientes e vitaminas pra sua pele, pra ela conseguir se recompor. As células, pra elas nascerem, precisam de vida, precisam se recompor. Então pele fotoenvelhecida é isso. Rosângela, fazer limpeza de pele no consultório é bom? Com certeza, é bom pra fazer a extração dos bichinhos que entram, o ácaro que entram lá dentro da sua pele. Mas, por exemplo, não adianta nada você depositar todas as suas esperanças, toda a saúde, depositar a saúde da sua pele na recepcionista e cabine. Tem que ter lá o seu dia a dia, né? É igual, por exemplo, você não escovar dente em casa porque você frequenta uma vez por mês ou periodicamente uma dentista. Não, a dentista tá lá pra tratar algum problema, né? Fazer um clareamento, tirar uma cara e fazer uma geral na boca. Mas todo dia você tem que escovar dente, não é verdade? Todo dia a gente toma banho, todo dia a gente tem que escovar o dente, todo dia a gente lava a mão. Então, eu costumo dizer que cuidar da pele faz parte da higiene, pessoal, né? E isso aqui de limpar, esfoliar no dia da esfoliação e aplicar o tônico, gente, é básico. Porque aqui eu tô explicando pra você entender, te conscientizar, se antes você não tinha essa percepção, se antes você não sabia que precisava se abrir os olhos, se antes você não sabia que precisava se alertar pra isso, entendeu? Agora tá aqui, você tá sabendo, tá? Porque tá diretamente ligado à saúde da sua pele. E como eu falo, não adianta querer fazer massagem antirrugas se o básico, básico, você não tá fazendo. Gente, eu tô aqui explicando, mas em casa é rapidinho o que você faz. Limpou, esfoliou, aplicou o tônico e pronto, beleza resolvido, gente. Agora você sabe, né? E o legal, por exemplo, do tônico...